Não vai ser mais um pão de doce. Vai não. E você o que? Você vai ser sabe o que? A minha mãe. E é moço. E depois do pai toda hora... Ele não tem pai, não tem... Quanto o Renato para ser sua mãe? Não tem pai também não. Não tem pai não? Não. Só tem a mãe. Ó, preste atenção. Tem que fazer bem feito com a história. É triste. Viu? Olha, vou contar como é que é a história. Quando você me teve... Por onde? Por onde eu me dei? Eu me dei. Não, não quero saber. Você era pobre. Até eu. Você morava embaixo da ponte. Com dez criancinhas. Ciancinha. Ciancinha. Eita, velhinha que gosta. E eu já era do décimo primeiro. Não tem que ter mais cima ainda. É, é, é. É de tanto e filho. Deve ser que era filho de irmão. Só pode. Aí. Presta atenção. Você, quando eu nasci, né? Você olhou assim e falou assim, olha, esse aqui, eu não vou deixar passar o cão. Tu é doido, rapaz. Tu já viu a mim? Vamos lá vir no lixo, tá doido? Oxe. Esse aqui, eu vou pegar ele e vou dar para o casal criar. Para ele não morar aqui embaixo da ponte. Você morar embaixo da ponte. Entendeu? Aí você subiu a ponte. Continuou lá em cima e ia passando um casal. Casal? É de estrangeiro. Estrangeiro? Lá dos Estados Unidos. Estados Unidos? Sim, Estados Unidos. Casal de americano. Aí você chegou e chamou eles. Foi conversar com eles e não entendendo nada. Entendeu? Você sabia? Eu sabia falar inglês. Mentira. Oi, eu também deixei passando. Ei, meu tio dos leves, aves black. Tio dos leves, aves lima. Tio dos leves, aves lima. Tio dos leves, aves lima. Isso aí não é inglês, não. Ai, mãe. Um profissional, mas isso aí não é do Paraguai, né? Sim. E aí, você entregou o seu filho para o casal de americano. Para o casal de americano. Levaram para onde? Para onde? Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. É, aí passou, ó. Passou, ó. Quarenta e muitos anos. E a mãe não viu o filho. E o filho não viu a mãe. E aí, o filho procurou na mãe, né? Ali na internet. E não encontrava. Não achava para ficar na mãe. Quando, de repente, estava eu lá assistindo televisão. Lá nos Estados Unidos. E aí, passou. Quem? Você. Passou eu? É. Na televisão. Na televisão. Você, minha mãe. Ganhou na lotomania. Poxa, cadê? Parou. Ficou milionária. Milionária. E aí, o repórter. Como é que a milionária é todo? Ficou milionária. E aí, o repórter foi fazer entrevista com a senhora. Minha senhora. Chegou assim. Minha senhora. Minha senhora. Esse dinheiro que a senhora ganhou. A senhora vai fazer o que com esse dinheiro? Vou gastar tudo com os novinhos. Você é louco, é? Você é uma senhora de respeito, rapaz. Não. Uma velha de respeito. Você falou assim, ó. O dinheiro, pra mim, não importa. O que eu quero mesmo é rever o meu filho, que tem mais de 40 anos que eu não vejo ele. É. Aí, você fez um apelo. Meu filho, se vocês estiverem vendo, por favor, venha me visitar. Eu vou passar o endereço. Pega o endereço, vem aqui, meu filho, aqui em casa. Você passou o endereço. E naquele momento, minha mãe, meu pai, se adotivo, morrendo, falou. É sua mãe. É sua mãe. Pega o endereço e vai lá. Eu peguei o endereço e vim visitar. Ai, Felipe. Quando eu era pobre, lascada, tu não vinha, né? Se eu ganho na loteria, tava querendo vaiar o da velha. Não, eu vou pegar o da velha. Terreno. O filho tava à procura da mãe. Ah, foi bem. Esse aí é o destino. O destino. Agora, faça bem feito. Bem feito. Você vai ficar ansiosa. Chorando. Fazendo um crochêzinho aqui, um crochê. Um crochê? Com saudade do filho, sabendo que seu filho já tava indo. Fé cega, né? É. Fica aí chorando. Ah, meu Deus. Olha. O meu filho era tão bonitinho. Eu disse que ele era. É, rapaz. Você vai fazer direito ou eu vou ter que chamar a outra? Eu vou fazer. Então faça. Bom, não tô aqui, não. É a paródia. Tô lá nos Estados Unidos. Peguei o avião. E pousou aonde? Aonde? No aeroporto de Salvador. De Salvador. Peguei o avião. E vim pra onde? O aeroporto de Barreiras. Chegando no aeroporto, eu peguei o quê? O Uber. O que é isso, meu irmão? O Uber. É o táxi mais tranquilo. E aí? Cheguei. No povoado do Mucano. E vim aonde? Na casa mais bonita do Mucano. De quem? Na casa da minha mãe. Mais bonita? É. E aí? Aquele tempo era a campainha. Campainha. Era a campainha. Campainha. Aí eu toquei na campainha. Lindon. 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 Ô, meu amigo, você não vai cantar quem é, não, hein? Por quê? Isso é a campainha tocando, rapaz. Você tem que cantar quem é. Você tá ansiosa, esperando o seu filho, rapaz. Lindon. Isso é doido. Você não é uma velha de respeito? Você fala, filho, e fecha as pernas? Tu já de uma senhora de respeito tá com as pernas abertas desse jeito? E coloca a mão aqui, do lado aqui, ó. E quebra a outra assim, ó. Lindon. Mais fino, mais fino. Mais fino? É. Lindon. Tá grosso, hein? Tá grosso. Só mais firme um pouquinho, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. É agora. Agora é mais triste. Lindon! Oi, 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 oi! Ei, tu, meu querido, cachorro! Que cachorro? Que cachorro? Tu já viu a mãe chamar o filho de cachorro? Tu já viu o filho que vai bater na mãe, vai bater na mãe? Fica na mãe! Entra, meu querido filho! Entra, meu querido filho! Quarenta anos que a gente não se vê! É velho que isso! Valente! Não está chegando, já! Agora! Atenção! Não! Não! Antia! Soltar pela minha... Não! Antia! Rido! Rida! Se enche! Soleira, meu querido pai! Ei, tu, meu querido, doez! Oh, mamãe! Ahu, me, filho! Tu não vai! Mi! Não, tu, meu querido, vai derrubar-se-bê! Com ninguém falando nisso. Pega, mané. Novo, mano. Pega, pequena. Oh, eu vou pegar, não quero falar, não quero falar. Eu também quero saudar de você. Meu destino. Eu vou pegar. Pega, pequena. O que faz? Pega, minha garganta. Ah, eu peguei. Oh, eu peguei. Pega, meu papá, eu peguei. Você falou que não tinha isso, não foi? Tá querendo Presta atenção Chega, chega, chega Chega Eu vou ser a mãe Vou lhe mostrar como é que se faz a mãe Eu vou lhe mostrar como é que se faz o filho Você agora vai ser o filho Faça direito Estava ele Nos Estados Unidos Estados Unidos Estava ele Nos Estados Unidos Estados Unidos Aí eu peguei a andar Maranhão Maranhão E eu vim com ele Me morar em Salvador Aí eu peguei o Tato Chico É o freio Segundo fogo alto no campo Por causa da bonita E eu vim passando, passando É Aí eu peguei A gente queria Tapaio 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 Aqui é o botão É o que é o que é o que é Trinta Quem é? Opa, nem assim não Tu tem uma velha de respeito? Boa velha de respeito Faz o fim e fecha as peças Opa, opa Vamos lá, dozezinha Opa, dozezinha Luba, dozezinha Não tem uma velha de respeito Não tem uma velha de respeito Aiva, aiva Boa a velha de caminheta Aiva, da velha de caminheta Quem é? Quem é? Maravilha! Quem é? Quem é? Maravilha! Quem é? Quem é? Meu filho! Que coisa! Não! Não! Quem é? Quem é? Quem é? Não! Maravilha! 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 Fica feliz! Fica feliz! Fica feliz! Tô com saudade! Meu filho… Meu filho é santo! Fica feliz! Fica feliz! Fica feliz! Oh, meu filho! Você sabia que mamãe ficou rica? É isso que eu vim. Mamãe não dava carreira. Mamãe não dava. Agora mamãe vai dar a tua. Então é o quê? É a bolinha. Meu filho quer uma bicicletinha. Eu quero! Meu filho quer um carrinho. Eu quero! Oh, meu filho! Você quer o quê? Eu quero mamãe.